A realização de um grande congresso do povo para debater o projeto de nação de interesse do povo brasileiro é uma das resoluções da segunda conferência nacional da Frente Brasil Popular realizada neste fim de semana. O evento aconteceu na Escola Nacional Florestan Fernandes em Guararema, interior de São Paulo e reuniu cerca de 350 ativistas e dirigentes. Para os militantes da Frente Popular, o que estará em jogo nas próximas eleições é a soberania nacional e o restabelecimento da democracia. Bom, e para falar mais sobre as resoluções da conferência, está aqui com a gente o Raimundo Bonfim da Coordenação Nacional da Frente Brasil Popular. Boa noite Raimundo, seja muito bem-vindo. Boa noite Ana, obrigado, é um prazer mais uma vez estar com vocês, boa noite o telespectador do seu jornal da TVT. Bom, Raimundo, durante a conferência realizada nos dias 9 e 10 de dezembro, vocês fizeram um balanço da conjuntura nacional e internacional. E o resultado, claro, para os trabalhadores não é um dos melhores, né Raimundo? Não, é um resultado muito preocupante, porque na verdade o impeachment da presidenta Dilma não tinha o combate à corrupção como foi o argumento. Na verdade era toda uma articulação política internacional e nacional, infelizmente com apoio de setores, inclusive do empresariado brasileiro, para eles com o objetivo de retomar a taxa de lucro. E para tanto, após terem conseguido afastar a presidenta Dilma, eles estão implementando no Brasil uma agenda, não é um ajuste fiscal, mas é uma agenda extremamente de restauração do projeto neoliberal e para isso se apropriando dos recursos naturais do nosso país, privatizando as empresas estratégicas para induzir o desenvolvimento econômico e a atuação na área social, como é a Caixa Econômica Federal, por exemplo. E atacando o direito, congelando recursos nas áreas sociais, como foi a PEC 95, que congela por 20 anos os recursos na área social, em especial saúde, educação e assistência social, a reforma da trabalhista, a reforma da previdência, que nós estamos resistindo para não aprovar, e, enfim, um conjunto de desmonte de programas sociais nos últimos tempos. Então, uma conjuntura nacional-estadual que foi avaliada na conferência, chegou a essa conclusão de que o golpe continua tentando jogar toda a crise do capital internacional nas costas dos trabalhadores e trabalhadoras. E para falar nessa parte da crise internacional, a Frente considera que há interesses internacionais na crise política brasileira, que interesses seriam estes? Olha, são de grandes multinacionais, é o petróleo, o pré-sal, é os recursos minerais, né? Mesmo na área da construção civil, várias empresas no Brasil estavam se expandindo para outros países, então tem uma disputa, tem uma questão de geopolítica e econômica nessa crise, está cada dia mais... São evidentes de que o golpe não foi um problema interno no Brasil, teve interesses internacionais, porque o Brasil é um país que dispõe de recursos naturais, de muita diversidade, para eles solucionarem a crise mundial do capitalismo. No caso, sempre foi visto, lá fora, todas essas riquezas, né, Raimundo? Nossa, o Brasil é um dos países que tem a maior diversidade de riquezas no mundo, né? Bom, a Frente, ela está se mobilizando para a construção, né, Raimundo, de um projeto de país, o projeto Brasil Popular. Vocês estão falando em um grande mutirão de trabalho, utilizando, né, metodologia de educação popular. Como que vai ser este processo? Olha, a Frente Brasil Popular, ela tem um plano popular de emergência, que nós elaboramos com um debate na base, no interior de todas as entidades que acompanham a Frente Brasil Popular, mas uma das resoluções da nossa conferência, que foi muito representativa, teve muita unidade política, foi de que a gente precisa dar um salto na elaboração programática no Brasil. E para dar esse salto, a gente precisa envolver o povo, a base dos trabalhadores na elaboração. Nós não queremos um plano, um projeto popular que seja elaborado só pelos acadêmicos. Embora a academia, os dados são importantes, os cientistas ajudaram na elaboração desse programa. Nós queremos envolver a classe trabalhadora, envolver o povo, de fato, para que ele possa discutir os reais problemas do país, quais são as saídas, quais são os caminhos para a gente enfrentar essas saídas. E, para tanto, nós decidimos realizar um grande congresso do povo, entre julho e agosto de 2018. E, para tanto, nós queremos atingir todos os municípios do Brasil, com conferências, com plenária, com encontro nesses municípios, puxado por as entidades, mas também a nossa ideia é envolver o cidadão comum. Nós temos a avaliação de que a esquerda e os movimentos sociais estão desconectados da base. Nós sabemos dessa nossa dificuldade e esse momento é fazer um processo mesmo de educação popular, pedagógico, de envolver a classe trabalhadora para que a gente possa sair dessa crise. E, Raimundo, como enfrentar esta onda conservadora, que aparentemente continua avançando não só no Brasil, como em outros países? Olha, primeiro com muita disposição e muita vontade. A gente precisa, também nesse momento de adversidade, passar uma mensagem de esperança ao povo. É nesse momento de adversidade que a gente precisa reunir força, se articular, por isso, da importância da Frente Brasil Popular, porque congrega dirigente de partidos políticos, de movimento sindical, popular, estudantil, camponesa, é muito representativa da Frente Brasil Popular. E nós temos, um dos debates que nós fizemos é qual é a narrativa que nós precisamos encontrar para atingirmos, então, essa classe de trabalhadores, essa massa que está sofrendo com essa crise, com o desemprego, com o genocídio da população negra, especial à juventude na periferia, com o aumento, inclusive, de retirada de políticas públicas que foi construída nos últimos anos destinada às mulheres. Então, nós precisamos encontrar essa forma de um processo de educação popular, discutindo os problemas que o país tem, as soluções, e nós apostamos que o processo eleitoral de 2018, nós precisamos politizar as eleições de 2018. Não pode ser uma eleição como foram outras eleições apenas em disputa. Nós precisamos deixar uma mensagem para os trabalhadores e a população de que é muito importante participar do processo de eleição, mas, mais importante ainda, é se engajar num projeto popular para o país para que a gente possa sair dessa crise. Perfeito. Bom, Raimundo, obrigado pela sua participação aqui no seu jornal. Eu que agradeço e um abraço. Boa noite a todos e a todas.